Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos das doenças que compreendem o complexo de doenças foliares. Quero deixar bem claro que essas não são as únicas que incidem na cultura do milho, mas eu precisaria muito mais do que apenas um dia para tratar todas elas com os senhores. Então eu trouxe aqui aquelas que acontecem e ocorrem com mais frequência, aquelas que são mais agressivas, aquelas que tiram muito do rendimento das nossas lavouras. Pessoal, por uma incrível coincidência, eu coloquei de propósito, na verdade, ferrugem polissora aqui como a primeira doença a aparecer nessa animação. Isso, pessoal, porque ela é a mais agressiva doença foliar que pode incidir na cultura do milho, tá certo? Ela não é a única ferrugem que acontece nessa cultura. A gente tem outras duas ferrugens, sendo uma delas a ferrugem tropical e outra a ferrugem comum, que podem acontecer, mas acontecem. Tanto a tropical como a comum, ou também chamada de branca, acontecem em uma frequência menor, tá? Isso pelas condições, lembrem-se lá do triângulo da doença, ela precisa de uma condição ambiental não tão comum no Brasil. Isso quer dizer, precisa de noites mais frias, algo que a gente consegue, pessoal, apenas em lugares com altitudes acima aí de 700 metros, tá? Ao contrário do que a gente vê aí na maior parte do cerrado brasileiro, por exemplo, que é responsável por 85% da produção de milho brasileira, tá certo? Então, a ferrugem polissora, ao contrário das outras duas, ela é mais comum em ambientes, em regiões de altitude menor, tá certo? Por isso que ela se tornou, entre as ferrugens aqui, uma das principais. Ela, como qualquer outra ferrugem extremamente agressiva, compromete muito o potencial produtivo das nossas lavouras, tá certo? E aí, pessoal, eu trouxe aqui na segunda caixinha a mancha de bipolares. Mancha de bipolares era uma doença, talvez até subestimada pelos fisiotopatologistas, isso porque antigamente era uma doença que não costumava, opa, não costumava trazer grandes prejuízos. Mas por ser uma doença, um patógeno que sobrevive no nosso sistema de produção, ela tem aí avançado, né? Ela não tem se restringido à primeira, segunda, terceira folha da cultura do milho. Ela tem subido mais, a gente tem percebido ela por vezes na sexta, na sétima folha, que são folhas que têm uma importância maior para o enchimento dos grãos do milho. Então é uma doença que tem aí ganhado relevância, mesmo em anos de muita restrição hídrica, como foi a safrinha anterior, a gente consegue ver bipolares com uma severidade crescente. Então prestem muito bem, tá? Muita atenção, perdão, no controle aqui, especialmente de bipolares, na diferenciação dos híbridos para esse alvo, que é uma doença que tem nos próximos anos aí uma provável crescente importância, tá certo? E aí, pessoal, mancha branca, muito confundida com fitotoxidez de alguns herbicidas. É uma doença que para quem está no cerrado é mais fácil descartar a possibilidade de confundir a fitotoxidez com ela. Isso porque é uma doença mais comum no sul do nosso país, tá certo? Mas pode ocorrer, sim, em regiões que têm altitude maior que 650 metros, né? Uma... regiões aí que têm uma amplitude térmica, ou seja, uma diferença entre a temperatura noturna e diurna maior. Cercosporiosa, uma doença difícil de controlar também, mas a gente vai trazer alguns resultados. Tôrcico, pessoal, eu digo que essa doença talvez seja uma das preferidas dos fitopatologistas, isso porque ela é caracterizada por essas lesões ovaladas muito grandes e que têm conídeos que são visíveis quase que a olho nu, né? Então, assim, é uma doença para quem gosta de fitopatologia, é uma doença que chama muita atenção, tá certo? E aí, pessoal, não menos importante, muito pelo contrário, eu trago a mancha foliar de diplódia. Essa doença, a doença foliar de diplódia, pelo comprometimento da área foliar, nem tanto seria importante, mas a principal importância dela se dá por essa transmissão da folha para a espiga, né? Então, a gente, em 50% dos casos das infecções que ocorrem na espiga, vem via folha. A gente vai tratar disso com mais detalhe, dado a sua importância, mas é uma doença importantíssima de ser monitorada por comprometer peso e qualidade dos grãos. Pessoal, tratando das doenças de colmo, elas são tão importantes quanto as doenças foliares, tá certo? E mais difícil de controlar do que as doenças foliares. A gente precisa pensar não só em fungicida, fungicida tem sim sua contribuição, mas a gente precisa, tratando-se de como a espiga, pensar também em sistema. E aí, um dos paradigmas que a gente precisa quebrar é que o sistema soja-milho é um sistema de rotação de culturas. Não, o sistema soja-milho não é um sistema de rotação de culturas. Não estamos livres do coletótrico que causa perdas no milho, no sistema soja-milho. Isso porque, pessoal, a gente só pode considerar como rotação de culturas quando a gente não tem mais restos culturais daquela cultura, no caso do milho, quando eu volto a colocar milho naquele mesmo talhão. Espero que isso tenha ficado claro, tá certo? Por isso que a gente não pode considerar o sistema soja-milho como um sistema de rotação o suficiente para fazer esse controle aí das doenças de colmo e espiga, tá certo? As doenças de colmo e espiga têm sim uma relação, alguns melhoristas dizem que não, mas avaliando na estação a gente vê que na maioria das vezes que a gente tem, ou melhor, vou trazer números, em 80% das vezes que a gente tem uma doença na espiga, eu tenho também uma doença no colmo. Então essa relação é muito importante, viu, pessoal? Por vezes as doenças de colmo não são monitoradas, eu vou dar algumas dicas de monitoramento, tá? Para os senhores, porque pode sim, na maioria das vezes, na maioria dos casos, há também reflexos na espiga. Para falar de espiga, eu trouxe aqui alguns dados, alguns conceitos das doenças de espiga, sendo elas estenocarpela e fusarium, fusarium e giberela são muito parecidos, um é a forma perfeita do fungo do outro, né? A gente vai falar com bastante detalhe dessas podridões também. Isso porque, pessoal, quando eu cheguei aqui em Sorriso, há três anos, antes eu trabalhava no sul do estado, perguntei aos produtores da região qual era o maior problema regional aqui da agricultura, aqui da 163. E eles vinham seguido de um ano em que choveu muito, nos meses de fevereiro, março, então o produtor me disse algo que me marcou muito, e falo isso para marcar para os senhores também, terem em mente o quanto as doenças de espiga são prejudiciais e traumatizantes. Ele me disse, o nosso maior problema é grão ardido. Nessa safra, deixei uma carreta no armazém e fiquei devendo duas. Isso tudo em função da perda de qualidade, isso me marcou muito, tá? Então, toda vez que a gente tem aí um ano um pouco mais chuvoso, a gente precisa, toda vez que a gente tem previsões climáticas de que aquela safrinha, aquela segunda safra pode ser mais chuvosa, a gente precisa repensar o manejo porque os prejuízos realmente são gigantes. A gente precisa, 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 a gente precisa. Tchau.